Uma operação movimentou vários pontos de Nova Serrana que já são conhecidos, né? Conhecidos como alvos de bandidos. Veja então como é que foi essa operação. Combustíveis e em locais alvos de bandidos. Os policiais civis e militares vasculharam vários pontos dos bairros Concesso Elias, Novo Horizonte, Planalto e Freio Ambrósio. 25 pessoas foram abordadas e 4 presas. Foram apreendidos R$ 472,00 em dinheiro, cocaína e maconha. É, pois é, né? É importante realmente esse tipo de operação lá em Nova Serrana, principalmente por serem uma operação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil, que tem que realmente unir os forços para combater a criminalidade. Todos esses bairros aí, o Concesso Elias, o Planalto, essas regiões onde a polícia esteve durante essa operação, são os bairros que a gente mais fala aqui no Torózinho Alerta. São bairros onde todo mundo sabe que tem disputa pelo tráfico, tem assalto praticamente todo dia. São os bairros onde se concentram, né? A maior parte dos homicídios. Então, algo tem que ser feito realmente. Esse trabalho é importante por duas coisas. Primeiro, porque vai lá, acha coisa errada, igual hoje aí. Cinco pessoas foram presas, droga foi apreendida. Então, vai lá e acaba, né? Terminando, acaba prendendo gente que está fazendo coisa errada. E a presença da polícia também é muito importante, porque mostra que a polícia está atenta, está em cima e que não vai deixar a criminalidade mandar, não vai deixar tomar conta desse jeito, né? Então, parabéns para a polícia militar e para a polícia civil de Nova Serrana. E tomara que mais operações como essas aconteçam lá e também em outras cidades que tanto precisam, né? Então, parabéns para a polícia civil de Nova Serrana.